A presidenta Dilma Rousseff recebe na manhã de hoje o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Na parte da tarde, é a vez do ministro da Fazenda, Guido Mantega, em seguida da ministra-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Gleici Hoffmann. E no final da tarde, está previsto um encontro com o grupo de notáveis de cooperação Brasil-Japão. E hoje também, a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, recebe cerca de 200 mulheres da Marcha das Margaridas. Essas mulheres vão receber seis unidades móveis para atender mulheres em situação de violência no campo e na floresta. E hoje também, o ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, divulga o Cadastro Geral de Empregos e Desempregos referente ao mês de julho de 2013. Cleide Lopes, direto do Planalto.